Item 17, processo 48.500, 4.8.9.6.2.6.8.8. Petição interposta pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, em face do despacho 8.27.2012, que tornou sem efeito o juízo de reconsideração emitido por meio do despacho 1.525.2011 da SFE, e não conheceu do recurso administrativo interposto pela empresa por intempestivo, além de ter reformado de ofício o valor da multa. O diretor relata o doutor Divaldo Santana. Senhor diretor, esse é um caso que poderia ser objeto de uma decisão monocrática, mas mesmo assim eu preferi trazê-lo para cá, dada a importância do valor da multa. Em decorrência de fiscalização para acompanhamento da implantação do P&D, referente ao círculo de 2001 e 2001-2002, a SFE emitiu a I-122 de 30 de 11 de 2010, no meio do qual aplicou a penalidade de multa no valor de mais de R$ 4.600.000. Em 14 de 12 de 2010, a CHESP apresentou recurso administrativo. Após a análise do recurso, a SFE acatou parcialmente as elegações apresentadas, reduzindo o valor da multa para pouco mais de R$ 3.700.000. Em seguida, encaminhou o recurso à diretoria para a obtenção de decisão final. Em 13 de 3 de 2012, a diretoria decidiu tornar sem efeito o juiz de reconsideração emitido pelo despacho 1.525 da SFE e não conheceu do recurso administrativo interposto por intempestível, além de ter reformado de ofício o valor da multa para R$ 3.735.000. Pouco mais do que isso. Em 2 de 4 de 2012, a CHESP apresentou petição em que questiona a dúvida utilizada para cálculo da multa especificamente quanto à aplicação do paráculo 1º do artigo 16 da Resolução 63 de 2004. Com vista a esclarecer as informações apresentadas pelo funcionário, foi solicitado o posicionamento da SFE, que foi respondido por meio do Memorando 478 de 8 de 5 de 2012. Em 11 de 5, minha assessoria solicitou nova análise da Procuradoria. Em resposta, foi emitido o parecer 382 de 2012. Procuradoria. Presente caso, como se depreende do relatório, ao exaurimento da instância administrativa e suscita a concessionária a aplicação do artigo 65 da Aranha 9784-99, que estabelece a braça para os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. No caso concreto, porém, a concessionária não consegue demonstrar a existência de fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis a justificar a revisão da sanção imposta, de forma que opino pelo seu indeferimento. Segundo a Procuradoria, a petição apresentada pela empresa deve ser reconhecida. Entretanto, possibilidade de alteração de uma decisão administrativa da qual não cabe um recurso deve ser reservada aos casos em que a ilegalidade é aferível de forma objetiva. Ademais, a revisão da decisão administrativa transitada e julgada não é uma oportunidade para rediscutir matérias já analisadas. Apenas fatos novos e circunstâncias que não foram levadas em consideração e cuja relevância aponta para a ilegalidade da decisão é que autorizam tal revisão. Argumenta a Chesp que sua defesa foi prejudicada em razão da incorreta declaração de intempestividade do recurso apresentado contra o AI-122 de 2010. A sanção aplicada foi desproporcional, dado o tratamento dispensado a hipóteses semelhantes que foi aplicada a penalidade advertente e que houve majoração incabível da multa por reincidência. A questão da intempestividade do recurso foi analisada anteriormente e, conforme citei no meu voto de 13 de 3 de 2012, não impediu que a multa fosse reduzida. Em relação à alegação de que a ANEL teria agido de forma desproporcional a aplicar a multa ao caso no exame, quando em outros foi imposta a penalidade da advertência, cabe mencionar que cada processo administrativo sancionador possui suas particularidades. Portanto, sua alegação deve se basear em uma simples comparação que não se aprofundou em destacar a similitude das circunstâncias em que tal infração foi cometida. Essa análise comparativa foi efetuada e observou-se que os atrasos das chefes foram maiores. Foram verificados atrasos de, em média, 50 meses e atingiram mais projetos que as infrações das demais concessionárias fiscalizadas. Com relação ao argumento de que a multa foi majorada indevidamente por supostas reincidências, a SFES agradeceu que o cálculo da multa foi influenciado pelas sanções administrativas e recorríveis que se eu fiz nos últimos quatro anos, contando daquela época, conforme a previsão do artigo 14 da Resolução 63 de 2004. Tal condicionado representa o registro dos antecedentes do agente de infrator perante o órgão regulador e não se confunde com a reincidência prevista no artigo 16 da mesma resolução. A existência de sanções administrativas serve de parâmetro para guiar o órgão atuando na fixação da penalidade, o que foi feito pela SFES. Dessa forma, não houve qualquer ilegalidade ou erro no cálculo da multa aplicada à CHES. Diante do exposto, que quando o processo 48500-48962-MC, voto por conhecer e no mérito indeferir a perdição interposta pela CHES contra o despacho 827-2012. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Obrigado. Obrigado.